Para começar o Ver Mais, vamos repercutir a fala da viúva do MC Kevin durante o velório do cantor no início da semana passada. A Deolane Bezerra disse que Kevin tinha amizades falsas e que homem casado não deveria andar com homens solteiros. Até que ponto as amizades podem afetar no comportamento das pessoas? Estamos conectados com a psicóloga Senita Borges. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais, Senita. Boa tarde, Zelo. Boa tarde a todos. Bom, Senita, o que dizer dessa afirmação? A gente começa com uma afirmação como essa. Homem solteiro, homem casado não deve andar com homem solteiro. Você concorda com isso, Senita? Há controvérsia, vamos dizer assim. O que a gente diz é que o comportamento, em termos de comportamento, as amizades têm, como as amizades, a religião, todo esse contexto histórico influencia, sim, na nossa vida. Mas as amizades, quando ela está no desenvolvimento, na constituição da personalidade, ao longo da nossa vida, principalmente infância, adolescência, as amizades têm uma influência maior. Na vida adulta, isso vai modificando. Tem uma relevância, sim, é muito importante a gente ter amigos, mas não que tenha uma influência tão significativa que tu vai mudar o teu comportamento por causa de um amigo. E o que acontece com os grupos, tem os grupos, geralmente os casados vão ter relações com os casados, vão ter casais que vão sair juntos. Geralmente não sai uma pessoa solteira com pessoas casadas. Geralmente os grupos vão se encontrando e se achando, né? Os iguais vão se achando. Mas assim, não quer dizer que um solteiro não possa sair com um casal. E isso não tem problema nenhum também. Sim, no caso sim. Não vai acertar em nada. Pelo que eu entendi, é o seguinte, né? Até eu ia... Eu vou perguntar pra ti depois a questão das crianças, mas num adulto, por exemplo, se está um casado solteiro, enfim, não que essa condição vai fazer você mudar o seu comportamento de trair uma mulher, por exemplo. De forma alguma. De forma alguma. Isso é uma responsabilidade de cada um. Então assim, todo mundo tem livre-arbítrio. Como a gente diz, a lei está internalizada. Cada casal, a gente diz assim, que tem um contrato, que a gente diz assim, é um contrato tácito. Aquilo que a gente não diz, por exemplo, num contrato de um casal, pode ser que isso não é dito. Mas ele sabe que não pode ter traição. Então quer dizer, não é dito, mas as pessoas sabem até onde pode caminhar. Então assim, não necessariamente o outro vai influenciar. A relação é a dois, não é a três. Sim, sim. Então a pessoa se faz, ela tem livre-arbítrio, e ela faz porque quer. Mas você vê... Uma das coisas que a gente tem que dizer em termos de relacionamento, em termos de traição, é que a gente, antes de mais nada, não que eu estou fazendo apologia à traição, longe disso, mas assim, que a gente é... A gente tem um instinto. A gente é animal. Embora racional, mas a gente é animal. Então a gente tem esse instinto. Sim. Esse instinto de impulso, de atração, pelo cheiro, pelo formato, enfim. Mas a pessoa sabe até onde ela pode ir. Ela tem esse instinto. Mas a questão da vulnerabilidade, quer dizer, por exemplo, se está um casamento em crise, estou apontando uma situação, casamento em crise, e acaba que daí fica andando com pessoas solteiras, e daí só deu uma briguinha, de repente isso não ajuda, não influencia. É, como é que é? A ocasião faz o ladrão. É. Como se diz, né? Então tá, a pessoa saiu, e ali está num momento... E aí ela tem a escolha dela. É, mas tem a escolha. A escolha dela. E aí, tá, tudo bem, eu estou num momento meio vulnerável, eu estou num momento meio vulnerável. E eu acho que isso aí é uma relação a dois, que depois o casal tente sentar e avaliar. Exato. Porque nada acontece por acaso, né? Exato. Sim. As pessoas não estão... Não estão... Escapem de ter deslizes nos relacionamentos, de ter problemas nos relacionamentos. Crises, elas existem para a gente resolver e para a gente crescer, para o nosso próprio desenvolvimento. Agora, as pessoas sabem com quem elas estão e até que ponto elas podem ir. Pode ir. Isso é muito claro em qualquer relação. Agora, rapidamente, para finalizar, a criança e o adolescente, esse círculo, esses grupos, essas influências, aí sim, podem influenciar na personalidade desses jovens? Sim. Isso é... A criança é mais vulnerável, o adolescente... Eu diria até que muito mais. porque a criança está formando a personalidade, né? E o adolescente tem a fase dos grupos, né? Então, assim, tem muitos pais, às vezes, que procuram no consultório, porque, por exemplo, o que acontece? Uma menina que beijou outra menina, então eles ficam preocupadas se ela vai ser homossexual. Então, isso é uma fase. Sim. É uma fase de experiência, de troca. Então, assim... Mas tem, assim, uma influência muito maior. As pessoas, às vezes, os adolescentes fazem coisas não porque elas querem. Elas fazem coisas porque o grupo está fazendo e elas não querem ser diferentes. Entendi. Porque elas não têm uma... Assim, a personalidade delas ainda, elas não têm uma segurança. Então, o outro... O grupo que é o espelho. Então, é diferente. Senita... Agora, um adulto, não. Um adulto já não, né? Senita, obrigado. Nosso tempo acabou, infelizmente. O assunto é bem legal. Voltamos a conversar em uma outra oportunidade, tá bom? Um beijo no seu coração. Beijo também. Um abraço. Valeu demais.